E a parte 2 é esta aqui. Nossa, eu tava procurando por esse aqui. Mas deu pra guardar pra mim, amigão. Agora eu já vou indo. Fala. Subiu! Ah! O caldo tá indo. Tá tudo bem. O quê? É aquilo. Talvez seja aquela coisa terrível que pode acontecer quando você chega no seu limite. Oh, mãe! Mas espera. Talvez dê pra ajudar ele se a gente conseguir o queime. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eu sei que a gente não se dava muito bem porque eu acabava não rindo dessas piadas de verdade. Mas eu juro que eu achava elas engraçadas de alguma forma. Eu só tava tendo um dia muito ruim! Uh! 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 Ei, Bonnie! Você pode me dar uma ajudinha que talvez eu vou entender, se você não puder. Uh! Me desculpa! O que é isso? 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 Eu não sei porque que eu tô olhando. Foi pra lá que os clonks levaram os pedaços da Zubo, lembra? Ah, é. Obrigado pelo resumo. Nós não somos tão bonitos, né? E aí, meus manos? Chucks! Nós encontramos o buraco da Zubo. Legal. Como está o cálfumo? Espero que não chateado comigo por não rir das suas piadas. Ah, ele tá muito bem. Na real, eu acho que eu nunca vi ele tão feliz assim. De fato, é bom saber que ele não perdeu completamente a cabeça dele. Ele até me pediu pra te entregar isso. Que que há, velhinho? Que que há, velhinho? Que que? That'solphou Que que é isso? Que que ??? OU 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 Uma coleção de insetos Eu acho que é um ninho Ai que Olá R-Agatha? Esse é o seu nome né? Não! Vem! Vem! Aqui! Oi! Olha! Eu não queria te deixar pra trás assim É só que Olha minha mão! Eu não sabia o que fazer Tá tudo bem Aham Sim O que você precisa fazer agora É achar o K Ele vai conseguir me consertar E achar o K Tá... tá... bom Mas... onde achou ele? Sei lá Por ele? Ah... tá bom, trago ele E você? Fica bem paradinho aí Não é como se conseguisse se mexer mais Aguenta firme, eu já volto, prometo Legal Aliás Fome Eu sou o Goku Então vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Olá Quem? Estamos com o K Aqui E... T photos... E... Tô... 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 Quem? Quem? Que tipo de massa não clonkneana ousa entrar no ninho da grandiosa e majestosa rainha Onde é que é? Bem que você podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer olhar pra todo esse seu corpo se... corpo se... se... BOS! A minha cabeça! Bem, como ainda realeza, eu gostaria de pedir educadamente para que... Olha! É a Zubo! Ai, me ajudem seus imbecis! Isso foi bem rude, Zubo. Agora eu não quero mais te ajudar Isso! Que peguei Oh! Ei! King! Seu filho era... Ah, ele vai ficar bem Meu Deus! Esconderijo! 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 Pai, eu sou feia Céus, cadê o quê? Céus, cadê o quê? Misericórdia! Onde é que eu tô? Onde... Onde é que eu tô? Quem foi que... Vale o que aconteceu! Eu estou... Eu estou sem saber onde é que eu estou Que... Que um eu vou tomar da minha vida? Poxa vida! Ah, os maridos! Como me deixaram? Será que tem algum animal por aqui que possa me pegar? Já sei Sumiu! Seus arranjos potíticos de personagens coloridos! Vocês não percebem que tudo precisa se tornar GROIGS! Eu sou um GROIGS! Vocês serão GROIGS! DEUS vai ser GROIGS! Deu me defenderai! Ai! Patético e esquisito! Você ainda tá aqui? Eu nem tô ligando pra essa aventura! Eu só tô me escondendo! Ah, que bom que você tá bem! Você não tava na BGS lá dentro, não é? Ah, do que você tá faltando? É verdade! Como que a gente vai tocar? É verdade! Oh! Estamos primeiro! É verdade! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Diria Diria Hahahaha Ai, Bubble Você sempre consegue me fazer dizer essa exata frase Céus! Um alerta no meu relógio maluco a essas horas Ainho! Alguém vai derreter Sumiu Prontinho E o que raios aconteceu aqui? Ah, é... Um feito meu Kain! O Kalf entrou em Kalfomo Fá-sis-sis-s-s-alph-omo E foi abstrudo Kalfomo abstraído? Para dentro da cela você irá Cara... Eu não acredito que o Kalfomo só desistiu assim Sem ofensa Kinger, mas eu sempre achei que você ia ser o próximo Obrigado. E eu acho que isso mostra que não podemos contar com o Kinder pra nada. Eu tô sentindo... Tão... Tão... Dó... 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 Vamos comer pepeiro do... Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Ehehehehehe Ehehehehe